Música Diferente dos anos passados, agora a Prefeitura do Recife montou um esquema diferente para atender as milhares de pessoas que vão curtir o Réveillon nas praias de Boa Viagem e Dupina. A ideia é tentar diminuir os longos congestionamentos que se formam nas avenidas de acesso à festa. A grande maioria vai de ônibus para Boa Viagem. Essa grande maioria vai ter uma faixa exclusiva, só para ônibus e táxis transportando passageiros. Vão ser duas faixas interditadas, totalizando 3,5 km da Conselheiro Aguiar, que vai da rua Bruno Veloso até a avenida Herculano Bandeira. Só vão circular pelas faixas as linhas de ônibus e os táxis com passageiros. A outra novidade será o Expresso Réveillon. Os shoppings Rio Mar e Recife vão oferecer vagas de estacionamento e os ônibus farão o transporte de ida e volta para a avenida. A viagem de ida e volta, mais o estacionamento, vai custar R$ 6,00. Quem estacionar de forma irregular, seja em calçada, seja em área proibida de estacionamento, tá passível a notificação e também a remoção de veículos. Na avenida Boa Viagem, dois trechos vão ser interditados para a festa. O primeiro é da rua Ribeiro de Brito até a Padre Bernardino Pessoa. E o segundo vai da rua Tomé Gibson até a Herculano Bandeira. A prefeitura também reforçou o número de táxis. Quatro pontos vão concentrar os carros. São eles o estacionamento do IASC no início da Domingos Ferreira, a Praça Cidade do Porto entre a rua Bernardino e a professor José Brandão e o último entre a rua Tomé Gibson e a rua do Atlântico. Nós estamos fazendo táxi metropolitano, ou seja, ampliando essa frota de táxi em mais 50%, chega a cerca de 9 mil táxi.